Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Lutz e sejam bem-vindos ao episódio 53 do Ciclismo Podcast, o seu primeiro vídeo podcast diário no YouTube e Spotify sobre ciclismo mundial. Já se inscreve no canal e vamos às notícias. Hoje começamos pelo mundo dos negócios do ciclismo. O grupo Bruxelas Lambert GBL adquiriu participação majoritária na empresa de bicicletas Canyon. O negócio manteve o CEO da empresa com 40% de participação, reinvestindo uma boa parte da venda no próprio negócio e permanecendo na companhia como presidente do conselho consultivo. A empresa GBL, que já possui participação na Adidas e originalmente já havia investido na Canyon em 2016, com o objetivo de auxiliar a empresa a entrar no mercado americano de bicicletas. A empresa Canyon obteve um recorde de vendas no último ano fiscal de 400 milhões de euros, ou 2,5 bilhões de reais nos valores de hoje. De fato, as vendas aumentaram 25% anualmente nos últimos sete anos, o que gerou rumores de que a marca de vendas de bicicleta direto ao consumidor esteja avaliada por volta de 800 milhões de euros, ou 5 bilhões de reais. O acordo está passando pela aprovação de órgãos reguladores e espera-se que esteja completado no primeiro quadrimestre de 2021. Agora vamos falar sobre contratações. A equipe Bora Hansgrohe assinou o contrato com Sian Witt de Brox, o ciclista de 17 anos que é considerado o próximo Renko Evenepo. Várias equipes do World Tour estavam interessadas no atleta depois de ele vencer a prova Kuhn-Bruxel-Kuhn numa fuga sozinho, bem como outras provas de prestígio no verão passado. Sian irá correr pela equipe desenvolvedora alemã Team Auto Weather em 2021, e então partirá direto para o World Tour a partir da temporada de 2022. E a velha guarda do ciclismo mundial também estará presente na próxima temporada com os espanhóis Francisco Mancebo e Oscar Sevilla, que irão continuar em equipes continental. Ambos com 44 anos de idade e extensa carreira no ciclismo, Mancebo irá correr pelo quarto ano com a equipe japonesa Matrix Power Tag, será sua 24ª temporada como profissional numa carreira que começou logo após a aposentadoria do espanhol Miguel Indurém. Já Sevilla assinou novamente esta semana com a equipe colombiana Medellín. Também em sua 24ª temporada no ciclismo, o ciclista virou profissional em 1998 com a equipe Kelme. E para finalizar as notícias de hoje, quem se aposenta do ciclismo é o alemão Christian Kniss, depois de 17 temporadas. Ele passou suas últimas 10 temporadas com a equipe Ineus Grenadiers, e a partir de agora passa a trabalhar nos bastidores da equipe britânica. E essas foram as notícias de hoje. Obrigado por acompanhar e até amanhã às 8 da noite. Valeu!